Senta a página Senta a página É igual Straight Em E Amém. 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 Благословил Бог и хранит Он. Воссиял в Своей славе, в Свою милость явил. Обратил Бог к нам взор свой, явил свой мир. Amém. 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 Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Sou com o Senhor, Deus, 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 Deus! Na teoria do teu alenio e na sonha do galeno Na teoria do teu alenio e na teoria do teu alenio eu sou bem, o Senhor é glorioso, que você que acha, o Senhor é a alma, o Senhor é a luta, o Senhor é a glória e a glória. Eu te amo, amém, ou seu coração, o Senhor é a glória, o Senhor é a glória, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Os apoio, 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 os apoio Os apoio, os apoio, os apoio O sabor do vosso amor